Aqui na Ferrara Cidadania Italiana, a gente ajuda o sonho da cidadania italiana a se tornar realidade. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que funciona o escritório de cidadania italiana. Aqui na Ferrara, nós temos dois departamentos, o de descendentes de italianos e o outro dos italianos reconhecidos. No setor de descendentes, ajudamos você a reconhecer a sua cidadania italiana. Contribuímos na genealogia da sua família, pesquisamos, traduzimos documentos, preparamos a pasta completa para o seu processo. E quando os documentos estiverem prontos, nós atuamos com todas as possibilidades desses sonhos se tornarem realidade. No departamento de italianos, realizamos atualizações de cadastro, cidadania para filhos menores de idade e assessoria para emissão ou renovação do passaporte italiano. Nossa equipe de atendentes, especialistas e advogados estão prontos para orientar você na melhor forma de resgatar essa origem e poder usufruir da cidadania italiana. Somos a empresa pioneira nesse segmento e a mais conceituada do mercado. A sua história italiana começa aqui com a gente. A sua história italiana começa aqui com a gente. O que é isso?